Sejam bem-vindos ao canal do Rizão Eu falo pra vocês que Logo depois que eu terminei o episódio Eu fiquei pensando, eu falei E eu nem, assim, pra você entender Eu nem subi o outro episódio ainda, eu já tô pensando nesse aqui Aí eu fiquei pensando assim Puta Que eu pariu Aí Se liga na outra parte Que bosta, né Tá parecendo dois cachorros Doidos, que é eu e a Holanda Numa guerra De merda Uma guerra de merda Vamos dar esse lave aqui pra ajudar eles Esse storm aqui E E a gente aqui Numa loucura, loucura, loucura Assim, no final das contas Também não tem nada vocês, né mano Vocês também, vocês só são bom de força aérea, né É Aí eu falei, mano, que merda, né Tá todo mundo fodido Ó, esses helicópteros aqui Esse Panther, esse Rotor Storm aqui Olha esse Typhoon Multi-Hole The Eurofighter The Eurofighter Eita e Full Medium Advanced Mission Reaction Time Medium Vamos mandar pra Rússia Patrol, ó Embraerzão Deixa eu ver Deixa eu ver Helicóptero não tem nada Interceptor Tem ali esses MIG Olha esse pack T50 Ataca a 170 km Com 51 de combate Foda, hein E esse aqui E esse aqui 170 km 30, 68 Não, o pack é melhor Nossa, eu já peguei aqui Ele já tá me cobrando dinheiro Olha isso E quer que eu ainda mande 290 mil De tudo isso Que eu peguei E os caras querem Os caras ainda querem mais Mas assim Ok, Interceptor é bom Tal Mas eu precisava de um Tactical Bomber Essa é a verdade Vamos ver Como é que ele tá de grana 20 pau 5 pau Pra gente ser melhor Hum, tá Vamos pegar aqui E vamos vir aqui Caramba, mano Os caras me mandaram 5 pau E eu já tô 1 bilhão negativo Puta que eu pariu É É, a gente tá metendo baga E arregaçando os complexos Dos caras Isso aqui É um fato Bom, aqui ó Pegamos uma porrada de infantaria Que estava sendo reparada E E E vamos vir aqui E 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 Suzy Para com isso Fido Bom É que aqui Só tem meio que porcaria, né Então vamos pegar aqui Vamos tomar aqui Ah Ok Ok O que que eu tenho aqui? Tileria Tank Recon Infantaria Tá Vamos fazer isso aqui Vamos subir ali Um dos nossos inteligentes Vocês não atiraram Foi capturado Vem aqui Vem aqui Hum, tá Cinco Tá, eu tenho que Tirar os avalos da reserva Mas não, eles estão tudo reparando Bom, os aviões Dos caras Estão batendo na nossa Ah, caralho Tá, volta pra cá, vai Volta pra cá, que sem artilharia Eu não consigo Tenha antiaéreo O que esses caras estão fazendo aqui? Tá Eu vou entrincheirar aqui Tem que controlar os caras Aqui, assim, né Mata, mata, porra Aê Esse cara aqui O que é? Ei, ei Tá Ahn, deixa eu ver Astros e artilharia Aqui que é esse E120 Recon Bom As tropas lá no Brasil Eu tenho que deixar Não tem Não tem o que fazer Porque Efetivamente Eu preciso Dessas tropas Nossa, uns aviãozinhos Uns uvião França Exilada Exilada Olha esse cara aqui E esse aqui Ó Aqui o que que a gente tem? Faltaria Tanque E a porra toda, né Então Vamos vir aqui Tem alguém aqui? Não Tem Porra Ainda tem 3 gun placements aqui Repara Ai, que falta Que me faz um avião Oferta foi rejeitada Que avião Que é esses daqui? Um F-16 Falcon Vou botar O meu Zé Aqui O meu F-5 Os caras estão Tudo reparando Isso aqui vai demorar 138 anos Que nem aqui embaixo Isso aqui é uns Os caras estão Ai, queabilities Câles Para Vamos ver E aí O que tem O que tem Esse aqui vem Bom A sensação que eu tô tendo é que a gente tá É Tem muito gun em placement aqui Não, não vai pra lá não Vagabundo Ó lá, viu? Tomou baga aqui do Vagabundo E aí, e aí, e aí, e aí, vixi Não tem essa merda aqui Nossa, olha isso Os nossos, nossos navios chegaram aqui, olha A quantidade de míssel Nossa, deu bom A par Vai reparar, o 5 vai reparar E o 6 vai reparar, porque Tudo bosta Repair É, o lance aqui, como eu não tenho Força aérea Adequada, né Vamos pegar esses caras aqui Aqui Gun placement aqui Tá vindo uma par de cara pra cá, então Vem aqui vocês Por que que esses caras não estão atirando? O que que é aqui, artilharia Deixa eu ver o astros 186 km Por que que ele não Ele não tá atirando? Ele não tá vermelho, tá vendo? Ó Bombarde Ele não é Quem, ele não tem Ele não tá atirando? Ué Ele não tem Engage, iniciativa, alta Sinceramente eu não entendi por que que tá demorando tanto tempo pra atirar Agora tá atirando Demorou tudo isso de tempo pra atirar? É, elas estavam paradas lá É isso que tá acontecendo, parada Não, vagabundo Não, olha só O que que tem aqui? Ó, você vai fazer o seguinte Você vai entrincherar aqui E você Vai bombardear aqui Você consegue fazer isso ou é muito difícil? É, eles vão Você vai bombardear aqui É, ó, tá vendo? Tem muita tropa dos caras aqui, ó Muita tropa deles aqui E esses caras da gente deviam ficar bombardeando lá Ainda, ó Aqui O que que eu tenho aqui? Artilharia Bomb unit Ai, ai Isso é que são algumas coisas assim que A artilharia podia ficar batendo lá, cara O tempo todo O tempo todo O tempo todo Ela podia ficar lá blau, 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 blau Batendo, 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 batendo Ó, aqui E ai, mano Vamos ver como é que tá os caras aqui 50 unidades, né, cara? Fica o tempo todo soltando tropa Vamos ver aqui Vamos fazer isso aqui, então Vamos ver Vamos ver E pra cá É, ai a gente tira um pouco dos caras daqui Tem gente batendo aqui Esses caras tão batendo Esses aqui tão no mundo de Bob Tá aqui E aí Ah Uh E aí E aí P laytuh Nossa, olha isso aqui Olha a quantidade de tropa que os caras tem aqui E a gente meio que empurrou eles pra lá Aqui em cima, nesse Battlezone Arruma essas construções aqui Pra gente segurar um pouco a onda Fica nessa aí, 29 pra lá, 29 pra cá Ando um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá A Itália aqui nesse pedaço tá ruim Mas o nosso ponto principal aqui É... Mata, mata, mata Aê Esses vagabundos Olha isso aqui Ah, aqui Matou, vai matar um tanque nosso Entra em share aqui Entra em share aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Hum, aqui eu tenho Roda de artilharia que tá batendo Porra pra caramba aqui Entra em share aqui, vai Entra em share aqui Entra em share aqui Entra em share aqui também Ah O que a gente tá fazendo É basicamente, pessoal É... Empurrando os caras Só que o que acontece Tá faltando pra gente aqui Né? O que que falta? Vamos ver se vocês adivinham Tem... Tem muita artilharia aqui Tá vendo? Ó Caralho, velho Ataca essa porra desse cara Cê consegue? Cês conseguem? Hã? É... É muito difícil? É muito difícil? Deve ser, né? Deve ser muito difícil, né? Ah... Que vida difícil Que deve ser Aonde que cê precisa de reinforcement? Me fala Aqui Hum... Deixa eu ver Ah... Entendi Cê tem dois... Três tanques Até artilharia E cê precisa de um reinforcement Porque tem um tanque aqui Hum... Entendi, mano Deve ser isso mesmo, né, cara? Deve ser Clicado mesmo 93 unidades Isso aqui Ó Gente... Isso aqui não pode acontecer Tá vendo? Eles estão com unidades aqui A gente com unidade aqui Uma par de unidade aqui Trancando Indo Indo reparar Aqui a gente tem Não tem Tem só artilharia Hum... Deixa eu ver aqui Porrada de infantaria Então isso aqui A gente tem que fazer assim Ó Ai, Jesus Nossa, não atira, né? Não atira Não, não atira Cê atira? Não, cê não atira Por que que cê não atira? Porque cê é um filho de uma puta Sua mãe tá dando na zona Lá da Croácia É por isso que você não atira Filho de uma puta Filho de uma puta Olha, olha lá Ai, que ódio que eu tenho desse game, velho É muito burrice o esquema dos caras aqui É muita Essas artilharia aqui não atira Entendeu? Essas aqui atira Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver As regras de artilharia aqui Iniciativa baixa Normal E tá atirando Essas com iniciativa alta Não, não atiram Então O que eu tenho que fazer nesse caso? Cadê minha força aérea? Ó Ai, minha força aérea Que força aérea, né, Rizão? Não tem, ó 33 aviões 33 aviões Perde inteiro Perde, eu perdendo tudo Ah, mano Na boa, velho Eu tô ficando Cansado desse jogo Quer saber? Faz o seguinte Vai reparar Ó Olha só A quantidade de tropa Que eles estão mandando Eu não tenho tropa suficiente Pra fazer as coisas Ó Vai cair tudo Vai reparar essa merda Vai Viu? Ó Caindo tudo Olha isso Olha isso aqui, mano Ai, velho Sinceramente É difícil, viu? É difícil Cadê aqui? O que a gente tem aqui? EA EA Infantaria Umas merda assim Vamos vir aqui Vocês Vocês aqui Seus idiotas Vem aqui Será que não tem Tem? Tem military good Não tem borracha Não tem borracha Não tem borracha Apervecendo um rio aqui Que eles estão fazendo We need reinforcements Tá bom então É que vocês são foda Então vamos pra cima Repara 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 Aqui não tem um barracks Tem, mas não Ah, conseguimos abrir a linha aqui Bom, agora a ideia é Segurar essas linhas Aqui tem Gun placement Aqui também Tá reparando Ia esperar Bom, mas isso a gente vai pro próximo episódio Porque eu já comecei a ficar irritado Valeu galera Grande abraço E até mais Bom, mas isso a gente vai pro próximo episódio E até mais E aí